Hoje falaremos dos personagens que tem poder de demônio em Black Clover até o momento. Antes de começar, deixa seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho em todas as notificações para não perder nenhum vídeo. A gente começa com Lich, o líder dos elfos. Ele após cair em desespero, ele teve seu grimaud de 4 folhas, se tornando o grimaud de 5 folhas. Isso acontece pois Lich, ao se desesperar, ao ver seu povo sendo morto injustamente, ele cai em desespero. E com toda a energia negativa, acaba virando aquele demônio que atacou o Clover e foi morto por Lumiere. A magia de Laminas de Lich se torna anti-magia após isso. O próximo é o Asta, que herdou o grimaud de 5 folhas de Lich e as espadas anti-magia. Dentro do grimaud de Asta reside o demônio. Asta é capaz de usar o padrão do Capirota extraindo a anti-magia para fora de seu corpo, ficando mental de demônio. Após treinar 6 meses no reino de Aether, Asta consegue manipular as espadas, igual o Thor faz com o Midiunin. E a gente é capaz de anular magias com sua espada. Já a Nero, após usar a magia proibida de selamento, ao selar o demônio da magia da palavra, ela ganha poderes demoníacos e vira um pássaro por 500 anos. Após usar as pedras mágicas, ela volta à forma humana e consegue alterar com a forma de pássaro. Ela também possui os chifres demoníacos por ter usado a magia proibida. Demônio da magia da palavra. Bom, ele manipulou humanos e elfos por 500 anos, enganando a todos só para obter um corpo físico e o grimaud de 5 folhas, que ele só consegue concluir seu plano ao fazer o Elfo Pátrio se tornar Elfo Negro, ao fazer ele cair em desespero. Esse demônio da palavra cria qualquer coisa a partir de sua fala. Já Pátrio, ganha poderes demoníacos ao cair em desespero, virando o Elfo Negro. Após ser manipulado pelo demônio da palavra, ele consegue alterar sua magia de luz com magia demoníaca de luz, ficando ainda mais forte. Vânica usa sua magia de sangue, semeante ao da rainha das bruxas e Megícula usa de maldição. Gaderu, ele usa 40% do poder de demônio e usa magia de rocha. Ele faz parte da trilha de negra. Yoko, ele usa 40% do poder demoníaco e é da trilha de negra. Ele usa magia de nevo podendo criar ilusões. Zeno, membro da trilha de negra, ele usa magia de osso e possui poder de demônio, podendo usar 80% do poder demoníaco. Ele derrotou o alvo de ser dourado como se não fosse nada. Tem uma mulher discípula da trilha de negra chamada Harwit. Ela é capaz de controlar seu cabelo com sua magia no qual usou para incendiar a floresta de Florunflum. A cara da trilha de negra chamada Silvio, a magia dele é ocular e ele cria vários olhos gigantes e flutuantes que mostram a localização, saúde e magia do inimigo. Dante diz que sua magia principal é corporal, que fica mais forte graças ao poder demoníaco que aumenta a sua regeneração. Essa habilidade não deixa Dante morrer, nem ficar velho e nem fraco. E a segunda magia dele é a gravidade, vendo o demônio Lúcifer. Que merda, hein? Sabia não? Nascik é o vice-capitão dos toros negros. Sua magia é a das sombras e ele tem um mini demônio no ombro. E também podemos ver que ele possui o estife de demônio. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí